Saudações trabalhistas e sejam bem-vindos ao canal Sem Pelhas. Boa noite Rodrigo, boa noite Zacir, que hoje estamos aqui justamente para falar sobre a jogada. E eu já passo a bola falando em jogada direto aqui para o nosso convidado especial de hoje, o Rodrigo Arantes, que vai explicar para a gente o que é essa jogada, essa metodologia, como funciona, e pensando na aplicabilidade para o Projeto Nacional de Desenvolvimento do CIR. Mas antes de tudo e qualquer coisa, quem é Rodrigo Arantes? Valeu Pedro, Rodrigo Arantes é o autor desse livro aqui, que chama A Jogada, Sabedoria dos Jogos para os Gestores da Nova Geração. Então é um livro que trata sobre uma ferramenta de gestão estratégica que pode ser aplicada a qualquer tipo de negócio, de qualquer tipo de problema. E no livro eu apresento, a primeira metade do livro é mais focada em apresentar como essa ferramenta serve para a microeconomia. Então microeconomia seria a administração das suas finanças pessoais ou da sua empresa, mas na segunda metade do livro eu explico sobre como esse mesmo modelo teórico serve para a macroeconomia. Mas como a gente não preside um ministério, um banco central e tal, às vezes fica meio assim, sem utilidade, uma ferramenta para a macroeconomia. Aí surgiu, de conversas com o Isacir, com o Pedro, um desafio, um desafio para a metodologia jogada de ajudar a explicar as estratégias que estão no livro do Ciro Gomes, o Projeto Nacional. Então, já que é um projeto para o país, nada mais lógico que vamos colocar esse projeto à prova numa ferramenta de gestão de projetos, vamos ver o que esse projeto tem a mostrar e vamos avaliar, vamos analisar e quem sabe podemos fazer simulações sobre o impacto, o efeito que esse projeto pode ter. Será que é um efeito positivo? Será que é um efeito negativo? Será que a gente pode ter as duas coisas? Essa ferramenta serve justamente para a gente analisar e poder prever as possíveis repercussões de um projeto nacional como o que está apresentado no livro. Então, eu trouxe aqui um quadro que eu trabalhei para essa apresentação. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver aí se está funcionando. Como é que está aí, pessoal? Dá para ver o quadro? Sim, tranquilo. Rodrigo, só antes de falar sobre o quadro, eu ia pedir para explicar a tua formação, como chegou nessa ideia da jogada. Sim, sim, sim. Bom, então, a minha formação, como eu falei, é na área de economia. A minha câmera ainda está aparecendo aqui, que eu estou olhando só o quadro. Ou seria o... Sim, tranquilo. Eu termino. Ah, beleza. Então, continuando. A minha formação é na área de economia. Eu primeiro comecei em economia, depois eu transferi para a administração, me formei na área de administração e depois dessa formação, eu já entrei no mercado de inovação. Eu comecei a trabalhar em incubadoras, aceleradoras de tecnologias. Primeiro na Universidade de Brasília, depois uma das primeiras aceleradoras do país, Startup Farm. E aí, dessa experiência, eu comecei a desenvolver modelos, pesquisas em como usar os princípios dos jogos para resolver problemas da administração e da gestão de pessoas, gestão de equipes, de gestão empresarial e fazer com que isso seja mais lúdico, mais criativo, mais intuitivo, mais filosófico. E aí, de anos de atuação nesse mercado, eu fui juntando ferramentas que eu fui recolhendo ao longo do caminho e elaborando as minhas ferramentas também. E assim surgiu a jogada. A jogada é um tabuleiro desenhável, livre. Você pode baixar aqui, olha, no site, aqui o site é jogada.org. Você tem um curso de 5 horas gratuito aqui que você pode assistir sobre a aplicação da jogada nas finanças pessoais para a gestão de projetos. Você pode baixar o livro gratuitamente também. E tudo aqui nessa aba, Game Kit, bem-vindo ao jogo. Tá bom? Tá tudo aqui o kit, a planilha de finanças pessoais. E, então, como eu dizia, é uma ferramenta para você fazer a gestão estratégica, por exemplo, do seu projeto de previdência pessoal, ou da sua empresa, ou da sua carreira. Mas aqui a gente vai fazer o exercício de aplicar esse mesmo modelo para a geopolítica. Para uma coisa, talvez a coisa mais estratégica, mais macro que a gente pode pensar. A gente ainda não... Só existe, enquanto a humanidade só atua no planeta Terra, Então, só existe esse grau macro que a gente pode alcançar. E aí a gente tem aqui as ideias que foram extraídas aqui do livro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, que é o livro, vamos dizer, com as visões que o Ciro e todo o PDT, todo o partido, todo o campo progressista e todo o trabalhismo, que ele afirma ser parte, pertencente no livro, representa. E aí a gente vai fazer algumas análises sobre como roda essas ideias, essas possibilidades aqui que o livro apresenta, como elas poderiam rodar aqui no nosso projeto. Eu não estou conseguindo fazer aqui um risco muito grosso, porque eu tive que deixar o zoom bem grande, aí fica meio pequeno. Mas, então, antes de chegar a essa explicação, vamos só entender o que está representado aqui, e aqui em cada um dos países que a gente está representando. No tabuleiro à jogada, você está vendo aqui um disco, um disco dividido em oito, como uma pizza, dividido em oito fatias. E essas fatias são cada etapa da gestão de projetos. Então, aqui você tem a formulação de objetivos, estratégias, reunião de recursos e conhecimentos, métodos. Aqui, as técnicas que você aplica e a identidade, o caráter dos jogadores que são testados num ciclo, num processo que se chama Jornada do Herói, que vem de um pesquisador chamado Joseph Campbell. É muita teoria, muita coisa condensada só nisso aqui que eu acabei de falar, mas vamos ter que ser bem sintético. E aí, o final da Jornada do Herói, ele termina com uma cartada do jogador, uma grande ação, um resultado, do sucesso ou fracasso, enfrentando o inimigo, o dragão, o desafio. E aí, com isso, ele consegue uma recompensa, um troféu, e que no final vira uma pontuação, uma evolução de status no jogo. Na Jornada do Herói, o herói vira depois rei, e aí depois vem outros desafios, outras temporadas dessa história. E aí, a economia de um país, quando a gente coloca na Jornada do Herói, ela funciona no seguinte ciclo. Todo ano, se faz uma contabilidade do que foi exportado e importado. E aí se vê o saldo desse ano. E esse saldo, ele é zerado por uma instituição que, digamos assim, administra uma importante função no país, que é o Tesouro Nacional Banco Central do país. E aí ele zera essa conta do comércio, ele salda essa conta com as reservas do país, que são reservas em quê? São reservas em ouro ou em moeda estrangeira, e que definem quem está ganhando e quem está perdendo o jogo do mundo, o jogo da economia mundial. Aqui no tabuleiro eu deixei um gráfico que explica um pouquinho quem está ganhando nesse jogo. Esse gráfico que vocês estão vendo agora, ele é o gráfico das reservas em moeda estrangeira que cada país tem. E ele deixa cada país maior aqui conforme a quantidade de reservas que eles possuem. Então, quando você olha aqui os Estados Unidos, que é um país grande em todos os sentidos, por que ele está pequenininho? E a Suíça, que é um país pequenininho, por que está tão grande? Porque a Suíça é o país onde as grandes fortunas do planeta são depositadas, porque elas lá não pagam imposto, tem sigilo garantido por lei, e isso torna a Suíça o país mais recomendável para você deixar suas fortunas, grandes valores. Por isso que não só políticos que deixam o seu dinheiro na Suíça por uma questão de se esconder da lei, mas também grandes fortunas do mundo, do planeta, deixam o seu dinheiro na Suíça para fugir do imposto, dos seus impostos. Então, é isso que torna a Suíça um ponto tão importante na geopolítica. E aqui a gente vê as reservas do Brasil, dos nossos países vizinhos, e isso seria o score do jogo. O país que tem mais reservas certamente está ganhando o jogo. Aí a gente volta na pergunta, por que os Estados Unidos têm tão pouco? Porque, na verdade, os Estados Unidos têm uma condição especial nesse jogo, que ele é o emissor da moeda que os outros países guardam, que é o dólar. Então, isso faz ele ficar distorcido aqui, tal como a Suíça ou como a China, que é um dos países mais exportadores do mundo, e que, por isso, eles têm também uma grande quantidade de reservas. O Japão também é um país pequeno, mas olha o tamanho do Japão aqui nessa representação. Tudo isso aqui são dados do site HowMuch, que ajuda você a ver quem está ganhando o jogo, quem são os países vencedores. E aí uma outra forma de ver a atuação dos países e como eles se diferenciam, é você olhar a pauta de exportação dos países. E aí que a gente vê nesse gráfico aqui, com bastante informação, ele é um gráfico da da composição de elementos, de itens de exportação que um país exporta. Então, olhando aqui os Estados Unidos, a gente vê, por exemplo, que os Estados Unidos exportam muito maquinário industrial. Então, algumas máquinas que a gente vê trabalhando em obras, aquela marca Caterpillar, por exemplo, ou aquelas de do agronegócio, John Deere, elas são provavelmente feitas nos Estados Unidos. Ou se você assina o Netflix, se você assinava o Netflix em 2019, provavelmente o valor que você pagou veio para cá, nessa conta de serviços de tecnologia e ciência da informação. Então, isso aqui é uma pauta, é a pauta de exportação dos Estados Unidos. E a gente vê aqui, por que os Estados Unidos são um país rico e mais desenvolvido que o Brasil? Porque no ranking de colexidade econômica, ele fica na décima primeira posição. Os itens que ele exporta são itens com muito valor agregado. quando a gente olha para um outro país como a Argentina, a gente vê aqui a pauta de exportação da Argentina, o que a gente percebe? O que vocês estão vendo? Como é grande essa fatia do amarelo aqui, não é? Pedro e Zassi estão acompanhando? O áudio está bom? Está... Tudo certo. Então, quando a gente olha aqui a Argentina, o que que torna a Argentina um país que fica na posição número 73 do ranking de complexidade? É que a maior parte da exportação argentina ela é de alimentos, cereais, carne, como a brasileira. E esses produtos têm menos valor agregado. Quando a gente olha aqui o total exportado pela Argentina no período de 2019 foi de 79 bilhões de dólares. E ainda houve um déficit na balança comercial. A Argentina importou mais do que exportou. Então, o que que acontece com a Argentina? Olha, a Argentina consome produtos complexos, produtos sofisticados. ela consome produtos da indústria médica, maquinário industrial, veículos, mas ela exporta produtos de baixa complexidade. E isso é um problema crônico para a economia argentina, porque geração por geração de cada 10 anos, a Argentina dá um calote no mundo. Por quê? Porque ela consome produtos caros e produz produtos baratos. E o Brasil tem, não está numa posição, numa situação como a Argentina, que de todo, de cada 8 anos dá um calote no mundo, mas o Brasil tem muito em comum com a Argentina nisso, que é a gente exporta produtos de baixo valor agregado, embora um pouco mais complexos, e também importa muitos produtos de muito valor agregado, de alta complexidade, maquinário, itens tecnológicos e tudo mais. Estou acompanhando até aí, está fazendo sentido, querem que eu explique algum ponto específico? Estou curioso para saber como joga esse jogo. Como joga, né? Bom, então, esse é o ponto mesmo, saber como a gente vai jogar e quem joga o jogo, né, Pedro? Essa é a pergunta mais importante. E aí eu coloquei aqui, coloquei como jogador do jogo os presidentes dos países, os líderes das economias, das maiores economias, das 17 mais importantes economias do mundo. Então, você está vendo aqui o Joe Biden, o presidente da Rússia, o Putin, e como que eles jogam? eles, vamos dizer assim, eles politicamente apresentam o seu projeto de governo, não é? Que é o projeto que eles precisam aprovar num orçamento, um plano plurianual, coisas do tipo, onde as diretrizes estratégicas do país vão estar definidas. Então, é como se fosse um jogo de cartas onde cada turno dura quatro anos. concorda comigo, Pedro e Isaac, que a política é um jogo de cartas em que cada governo é uma cartada que dura quatro anos. Uma coisa é idealizar, é planejar essa cartada, outra coisa é executar essa cartada, mas em quatro anos você faz o balanço. Não é assim? E aí você vê, bom, deu certo, a cartada foi certa, a execução que não foi boa, precisa melhorar a execução, ou então o projeto errou, essas análises podem ser feitas a partir de quatro anos. Então, o Ciro está entrando nesse jogo com essa estratégia aqui, o projeto nacional. E, no livro, como a gente olha, ele tem, ele apresenta vários pontos estratégicos do que ele pretende fazer, uma parte muito importante que ele fala, o Brasil precisa, que seriam os objetivos estratégicos do projeto nacional, o Brasil precisa de poupança interna, precisa fazer coordenação Estado, mercado e academia, precisa investir em gente. Mas, aqui, no nível mais tático, o Ciro apresenta as estratégias mais setoriais que a gente precisaria fazer, de política de desenvolvimento. E eu acho que isso aqui tem uma coisa muito importante, que é justamente a maneira como o projeto nacional prioriza alguns setores em relação a outros. Essa priorização dos setores é você ter ou não uma economia que progride. Por quê? Porque, nem todos os setores têm a mesma importância estratégica. E a gente vai entender isso quando a gente olha esse cenário geral e compara os países mais desenvolvidos com os menos desenvolvidos. Então, quais são os setores aqui, respondendo, Pedro, quais são os setores, como que joga o jogo e quais setores que o Ciro pretende priorizar na jogada dele? E a resposta está aqui. Número um, complexo industrial de petróleo, gás e bioenergia. Então, isso está representado aqui, nesse item aqui do jogo, do quadro do Brasil, que é a nossa capacidade petrolífera, de extração e refino do petróleo. Então, isso é um dos pontos, primeiro ponto, energia é fundamental, sem energia barata, sem energia, nenhum país, nenhuma indústria se desenvolve, a gente está vendo aí como que os aumentos de combustível estão prejudicando a nossa economia em todos os aspectos, em todos os setores. Número dois, complexo industrial da saúde. E aqui eu acho que está a estratégia mais realmente estratégica, que a gente poderia dizer que está contida no livro e eu acredito que isso é um grande insight do que o Ciro está propondo. Por quê? Porque se a gente olha em escala mundial, aqui vamos comparar com um país mais desenvolvido, do que o Brasil, que a Suíça, por exemplo. Olha a pauta de exportação da Suíça. Olha os produtos farmacêuticos. Que é o que o Ciro usa como exemplo de comparação no livro. A Espanha? Bom, os dados da Espanha, sim, sim, eu posso mostrar, mas vai levar um tempinho carregando aqui, porque os dados da Espanha estão embutidos nos dados da União Europeia. aí é um grande bolo. Mas vamos analisar a Espanha logo, logo. Vamos só concluir esse raciocínio. Olha a exportação da Suíça. Olha a exportação da Suíça. Produtos de origem farmacêutica. A Suíça fabrica de escova de dente, aquela tem uma escova de dente que você encontra nas farmácias brasileiras, acho que é Curaprox, que é uma escova mais macia e tal, que custa 20 reais, custa 30 reais uma escova de dente. Então, é um item de exportação feita na Suíça. Aí você vai dizer, nossa, mas é um item tecnológico, não é tão tecnológico, mas a escolha de materiais e tudo que está ali torna aquele um produto nobre. e aí a gente olha, será que saúde, área farmacêutica, médica, é uma área estratégica para a Suíça? E é óbvio que é, a Suíça certamente escolheu essa área e investe na criação de produtos nesse mercado, porque o valor agregado desses produtos é muito alto, porque tudo que está relacionado à saúde existe uma, vamos dizer assim, existe uma dor a ser sanada, existe uma questão médica de máxima importância a ser sanada, então é por isso que esse é um setor de máxima importância. E outra coisa que o Ciro, eu entendo que ele faz uma boa estruturação é como que o SUS, como uma política que já vem na nossa constituição, ele pode e deveria ser um motor de evolução, de complexificação da nossa economia, uma vez que ele é origem de consumo de farmacêuticos, de produtos hospitalares, de todos os tipos, e que são justamente o maior item da nossa pauta de importações, basicamente importação de químicos, de indústria, de produções químicas, de química mais fina, que a gente não consegue fazer aqui, que vai de produtos farmacêuticos, olha, 2,41% da nossa importação, ou seja, olha, 2,48% em 251 bilhões por ano que o Brasil importa, né, de produtos, isso daria o que aqui? Tranquilo, uns 5 bilhões, 10 bilhões de reais, né, importação de remédio, fertilizantes, né, e quando a gente investe em criação de um parque industrial da saúde, a gente está eliminando essas importações e estamos criando competência para aumentar as exportações de mais valor agregado. Então, está fazendo sentido como que o jogo é jogado? Veja, esse projeto, né, que por enquanto está só no papel, se ele passa para o, vamos dizer, se a gente elege o Ciro, em 2023 ele passa a ser implementado, talvez lá para 2024, 25, a gente já começa a ver os efeitos e em 2026, né, que seria a próxima eleição, a gente já vê uma outra composição dessa pauta de exportação, né, e aí volta o, o, a consulta, a outra rodada, né, a consulta ao eleitor se esse projeto foi bem implementado, aonde que ele foi, né, se precisa de ajustes, né, e assim volta a rodada da jogada, né, e ao mesmo tempo que o Brasil tem esse ciclo, essa oportunidade de jogo, os outros países, nossos concorrentes, né, todos vão estar fazendo o mesmo processo, né, a cada um a suas, no seu ritmo de eleições, também, né, no seu período de eleições. Então, é, fez sentido até aqui, quem tem alguma pergunta, passo para um próximo item do, do plano? Pode passar. Bom, aí o próximo item do plano é o complexo industrial do agronegócio, né, e aonde que o complexo do agronegócio, é, tem, tem importância estratégica, né, o Brasil ele tem hoje porque é quem, quem paga a conta, né, boa parte das nossas importações, a gente, como que a gente paga os computadores, os remédios, os carros importados que os ricos brasileiros compram, olha, 5,28% da nossa pauta de importação é carro importado, né, como que paga isso? É muito saca de soja, é muita carne, é muito minério, né, que a gente exporta, então, olha o tamanho da nossa, da nossa fatia, né, da nossa pauta de exportação aqui, vamos dizer aí que uns 3 quartos são, é, de, de, produtos de baixo valor agregado, né, então, é, como que, qual a importância disso, né, no, no momento? É importante porque é isso que paga a conta, é isso que mantém a balança comercial, é, equilibrada, né, porém, o problema do agronegócio, né, o problema de não ter uma estratégia de agregar valor ao agronegócio, é, que, é, você vai, vai diminuindo o tamanho da, da, da economia que agrega valor, da indústria, né, e daquela que gera emprego, né, então, é uma coisa chamada doença holandesa, né, quando um setor que tem, que tem, que agrega menos valor à produção, paga muito bem e consegue roubar os talentos e os, e, e o mercado, né, das coisas que agregam mais valor, que usam mais atividade intelectual, né, e, então, e hoje a gente está num momento onde a, a comida está cara e tende a ficar mais cara ano após ano, né, daqui pra frente, com as metas ambientais que o mundo está assumindo, né, então tudo isso tende a fazer a comida ficar mais cara, então o agronegócio vai continuar sendo importante no sentido de ajudar a equilibrar a nossa balança comercial, mas ele pode é, evoluir de, de função nessa indústria, né, uma vez que ele pode estar também gerando os insumos pra uma indústria química, né, que, que pode tá exportando até, né, itens de química fina, de saúde, ou nutrição avançada, né, e aí eu tenho até um, um elemento a somar dentro do projeto nacional, né, que é, é, uma tecnologia que a Embrapa já domina, que é a produção de cogumelos, né, que, é, poucas pessoas sabem, né, e isso é uma, uma coisa que eu cheguei, graças à minha pesquisa, né, porque, mas aqui, aqui no Centro-Oeste, poucas pessoas sabem ainda do, do potencial da produção de cogumelos, na, pra economia, né, a proteína do cogumelo é muito rica, então, é, e o cogumelo é uma coisa que pode ser produzida em qualquer parte do país, né, então, é uma forma da gente agregar mais valor à nossa, a nossa pauta de exportação, né, e, e reduzir o impacto ambiental e, e transformar, né, a, criar uma onda como foi, é, o café em São Paulo, né, uma commodity que vem, desenvolve uma, a economia agrícola, mas, em cima dessa economia agrícola, ela instala uma economia industrial, né, se, é, talvez o cogumelo seja oportunidade de a gente fazer isso em qualquer parte do país, porque o cogumelo pode virar um, um, tanto, né, um item da alimentação, como também um item da, é, de nutrição avançada, ou de, da área médica, né, você pode extrair, é, de cogumelo, um pó, que um quilo desse pó vale mil reais, né, como é o colágeno, que é muito usado aí, na indústria de, de cosméticos, então, é, com, com tecnologia simples, a gente pode, é, conseguir rentabilizar melhor esse nosso ativo, tão mal explorado, que é o, a imensidão do nosso território, né, e, e o agronegócio, certamente, é, é, é importante, é estratégico para esse desenvolvimento, né, depois vem o complexo industrial da defesa, né, que aí, é, pega esse último ponto que eu acabei de falar, né, é, esse território, como nossa principal riqueza, precisa ser protegido, né, e proteger esse território gera empregos, né, por quê? Porque não só precisa das forças armadas e tudo mais, mas precisa de material bélico, né, precisa de, é, navios, precisa de submarinos, precisa de tanques, precisa de helicópteros, precisa de aviões, precisa de armamento, precisa de satélite, né, precisa de, é, enfim, tudo isso, é, tem que ser fabricado em algum lugar, e, e seria mais estratégico que fosse fabricado no Brasil, né, tanto por questão de gerar emprego, pela economia em si, como pela questão de soberania tecnológica, né, de ter domínio da cadeia, do ciclo produtivo de qualquer item do nosso arsenal, né, porque se não, faltou uma peça, e aí tem um problema diplomático aí acontecendo no mundo, a gente não consegue a peça para manter um equipamento importante para a defesa do país, né, então, é, por isso também existe essa questão da transferência tecnológica, né, quando, 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 que é a nossa condição atual, né, a nossa tecnologia de defesa é americana. É americana, exato, né, e o Brasil, tanto o Ciro como o Lula, fizeram movimentos na conexão com a Suécia, né, que seria aí uma potencial fornecedora de tecnologia do caça gripe, né, e que também é super estratégica aqui, né, como a gente pode ver, é uma, é uma das, uma da, um dos elementos do nosso, uma das grandes joias do nosso complexo industrial de defesa foi a Embraer, né, a criação da Embraer, que, é, o avião, o avião, o KC 390, né, ele é hoje o melhor cargueiro do mundo, né, um dos melhores cargueiros do mundo, e uma peça essencial para a integração nacional, né, num país continental precisa de um cargueiro bom mesmo, econômico, né, para manter o país, né, abastecido em qualquer situação, né, embora a gente não usou nada disso aí nessa crise, é, em Manaus, por exemplo, né, mas, é, não, a gente viu já logo desde o início do governo Bolsonaro isso ser destruído, na verdade, né, sim, sim, a gente viu, o CIC até que entrou com a ação para a Embraer não ser destruída nesse processo todo, né, isso, pois é, a logística que a gente viu foi como nunca se viu, né, e aí, falando em, em civil, né, a reativação da construção civil, outro ponto que eu acho estratégico, né, do projeto do Ciro, é, na verdade, é, isso aqui, nem, nem, não é tão estratégico assim, no sentido de que é, é o básico, né, construção civil é o básico, só que a construção civil no Brasil foi desarticulada graças à operação Lava Jato, né, grandes, importantes empresas, como a Odebrecht, né, uma construtora muito importante que já tinha contratos na área de defesa e tudo mais, foi, foi, foi desmontada, né, pela operação Lava Jato, e muitas outras construtoras que também tiveram, né, não sei, Andrade Gutierrez, todas essas, né, tiveram suas operações afetadas, e isso desempregou muita gente e desativa a nossa economia, literalmente, né, então hoje a gente está vendo esse desemprego sendo um problema, né. E aí, por último, o apoio público à inovação e empreendedorismo, né, e aí, é, e esse elemento é o mais, é o mais óbvio, o quão ele é estratégico, né, hoje, mas eu trago um exemplo aqui, né, de uma coisa que o Brasil tem hoje, né, o, e que, é, mostra o potencial da nossa ciência e tecnologia, né, o acelerador de partículas de Campinas, o Sirius, né, o nosso laboratório nacional de luz síncrotron, é, ele, ele pode ser, é, o pivô de importantes saltos tecnológicos da nossa indústria, por quê? Porque eu vou dar um exemplo com um caso japonês, o que que os japoneses fizeram, pra, é, ganhar, conseguir economizar bastante, né, na sua balança, na sua balança comercial, que foi o seguinte, é, lá no Japão tem um, um acelerador de partículas também, muito famoso, muito importante, que é o Super Photon Ring, né, e ele foi utilizado num projeto, de uma marca de pneus japoneses, a Falcon, e, esse, esse projeto, era, pra desenvolvimento de uma borracha, que, é, conseguia, é, economizar 22%, desenvolvimento do combustível do carro, graças a, ao material dela ser diferente, ser uma, uma molécula mais inteligente, né, da borracha do pneu, né, o nome desse processo, de desenvolvimento dessa borracha, dessa borracha inteligente, é, se chama Nanodesign 4D, e é pra isso que serve um acelerador de partículas, e eu não entendia pra que que servia um acelerador de partículas, e eu só entendi, quando eu fui em São Paulo, naquele evento, a Campus Party, e eu assisti a palestra de um, de um técnico do, do Sirius, que ainda estava em construção, né, e aí só com essa tecnologia de um pneu que economiza, pô, mais de 20%, né, do seu combustível, pense quanto, quanto combustível o Japão conseguiu economizar na sua importação, e o efeito que isso pode ter tido, né, pra balança comercial, porque é só, foi só desenvolver essa borracha, simplesmente, dali pra frente, o Japão conseguiu eliminar, né, um tantão de importação, só de, de combustível fóssil, só de petróleo pra, pra produzir, né, pra, pra movimentar os carros, ainda por cima, é, criou um produto novo que vai virar item de exportação, né, os carros japoneses vão levar, essa, essa tecnologia embutida, né, então, é, pra isso que serve a tecnologia, pra isso que serve um, um acelerador de partículas, pra, você conseguir, é, diminuir, minimizar os seus custos fixos, né, e conseguir, aumentar o, o, o seu ganho, o que você tem de retorno, como que o Brasil, o Brasil poderia usar o acelerador Sirius, a gente poderia, é, é, investir, por exemplo, num, em pesquisas que, diminuam essa importação de química, química fina, né, de fertilizantes, por exemplo, o Brasil, tem condição de ser autossuficiente em fertilizantes, né, entre vários outros elementos que a gente tem aqui, né, mas são projetos como esse, que são boas jogadas, do ponto de vista da geopolítica moderna, e do ponto de vista da economia competitiva moderna, que a gente está vivendo hoje, né, e, e que eu acho que, que, são possibilidades que são reais, o Brasil pode, tá, tá fazendo isso, né, um exemplo que eu acho que o Brasil precisa seguir, se espelhar, é muito a Índia, né, a Índia é um país que hoje tem, uma, uma importante indústria farmacêutica, né, a gente viu aí que o Brasil, que a Índia fabricou a própria vacina, né, que o Brasil negociou compras das vacinas indianas, e, e a Índia é hoje o maior produtor de vacinas do mundo, né, o país que mais produz vacinas do mundo, e, é o principal produto, pauta de exportação da Índia hoje, é química avançada, né, fora essa, essa parte aqui não especificada, que eu imagino que são os serviços de call center, helpdesk, né, que, 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 as empresas americanas fazem na Índia, né, e, e que hoje também já são um outro elemento da, da, de exportação da economia indiana, que posicionam a economia indiana, né, e, a Índia é um país que fabrica os próprios satélites, o próprio jato, o próprio míssel, né, tem bomba atômica, é, a Índia comprou a, a Jaguar, a Land Rover, né, por quê? Porque tem uma indústria automotiva própria muito forte, né, a Tata, que, que é a, é uma, uma empresa forte, é, indiana, né, e eu acredito que, que esse é um exemplo, né, de, de que isso é possível, que, que não, não há nada que impeça o Brasil de estar nesse mesmo jogo competindo com a Índia, né, e, e seguindo os passos da Índia, principalmente, né, que a Índia é um país que tem ganhado complexidade econômica, enquanto o Brasil tem perdido, nos últimos 20 anos, é, todo esse boom de exportação das commodities, tem, na verdade, é, destruído as tecnologias nacionais, né, porque, é, é difícil quem produz tecnologia, e quem, quem produz inteligência, competir com, é, setores básicos da economia que estão pagando salários, que, é, que os, os setores, esses outros setores não conseguem competir, né, dessa holandesa, como eu estava dizendo. Então, essa é a lógica de funcionamento, né, desse quadro, e, é, como eu, como eu falei pra vocês, acho que antes da gente ficar online, né, a gente pode, com esse jogo, fazer, é, roubadas, literalmente, de, de jogo, né, escolhendo um jogador, cada jogador escolhe um país, né, e a gente poderia, assim, não só simular o, o, como que o Brasil poderia, é, atuar nesses próximos anos, né, seguindo o PND, ou qualquer outro projeto que venha a ser eleito, mas também simular como que, como que seria, né, se, é, o presidente dos Estados Unidos, ou o presidente da China, resolve, não mais importar alguma coisa do Brasil, como que o presidente brasileiro vai reagir, né, ou como que, como que fica pro Brasil, quando, o, acontece o que aconteceu recentemente, a Austrália e, e os Estados Unidos rompem um contrato com a França, de produção de submarino, qual, qual o efeito que isso pode ter? Bom, a, a China compra muito minério da Austrália, e aí com um submarino nuclear australiano lá perto dela, será que ela vai comprar mais minério do Brasil, pra, pra não ficar alimentando esse inimigo, é, militar, nas suas águas, né, são questões que a gente pode estar especulando, e estar interagindo com elas, né, como se fosse um jogo de RPG, um jogo de simulação, né, um jogo de tabuleiro, tipo War, como, imagino que todo mundo já conheça, eu já tinha jogado. Eu ia te perguntar justamente isso, né, se a tua inspiração foi War, foi algum outro jogo de tabuleiro, que, War, tive algumas oportunidades de jogar, e pensei, peraí, tá aparecendo muito War. É, é, foi muito a inspiração no War, né, assim, essa perspectiva geopolítica, é, War é um, é um jogo que, que apresenta, mecânicas que são muito reais, né, mas, né, com todas as suas limitações, mas aqui a gente tá fazendo um, por isso que eu dei esse nome, né, a guerra do dinheiro, é, porque aqui não é a guerra bélica, que a gente tá falando, embora, é, são peças do jogo, né, mas é a guerra do dinheiro, né, a guerra da, a, a guerra que o mundo realmente, vive sem parar, é a guerra pela tecnologia, né, a guerra, é a corrida tecnológica, né, não é nem uma, não é bem uma corrida, mas sim uma concorrência, não é bem uma guerra, sim uma concorrência, uma competição, né, uma maratona, sem fim, vamos dizer, né, uma maratona sem fim, de longuíssimo prazo, que todos os países estão nessa corrida, né, e você pode ver essa, essa, é, pra onde tá indo essa corrida, aqui nesse gráfico, né, onde, onde você tá vendo aqui, é, a divisão em quatro, vamos dizer, divisões do planeta, a economia, você tem aqui os países da primeira divisão, que são o bloco europeu, e países com muito, muito dinheiro e muita gente, aí você tem a segunda divisão, que seria os países com muito dinheiro, mas menos gente, aí tem a terceira divisão, que seria os países com pouco dinheiro e muita gente, e a quarta divisão, os países com pouco dinheiro e pouca gente, e, então, é, todos os países, eles estão meio que num processo de, correr, de perseguir a Europa, né, de sair desse quadrante aqui, desse naipe, né, que é o naipe de paus, é, pra virar do naipe de espadas, né, só que, existem dois caminhos pra isso, né, então existe um caminho, seria o caminho tomado pelos Estados Unidos, né, que é o caminho de direita, ou, caminho da, da, da revolução industrial capitalista, e você tem o caminho da revolução industrial socialista, né, o caminho da, seria de esquerda, né, mas, tem que ter alguma revolução, tem que ter alguma revolução produtiva, pra um país sair desse quadrante do quarto, do quarto, da quarta divisão, pra chegar, né, na, na, no estágio mais desenvolvido. E o Brasil viveu uma revolução industrial, né, o PND analisa isso, né, que entre os anos 30 e os anos 80, o Brasil foi o país que mais cresceu no século passado, mas, vamos dizer que a gente viveu uma revolução industrial regional, a gente não viveu uma revolução industrial, assim, de importância internacional, como foi a, a britânica, a americana, a chinesa, que a gente não desenvolveu nenhuma, nenhuma, nenhuma indústria, que, que despontou, né, assim, no mundo como, como uma coisa assim, puxa, isso aqui é uma liderança incontestável, né, assim, talvez o lugar que a gente mais chegou próximo disso foi no avião, né, com Embraer, com Santos Dumont, tudo isso, mas ainda assim, a gente não virou o país que lançou foguete pra chegar à Lua, né, não, não fez a, não dominou a aviação internacional, como a Boeing, como a Airbus, né, então, é, eu acho que a gente tem um dever de casa a ser concluído, né, e eu acho que esse dever de casa que o PND está trazendo, a resposta que o PND está trazendo é, quais os setores-chave para o desenvolvimento do Brasil? Essa pergunta é uma pergunta que não só o Brasil está em busca de resposta, mas todos os países do mundo, desde que a China surgiu no cenário global, né, porque até 2002 a China participava muito pouco do comércio internacional, por não ser um país reconhecido como uma economia capitalista, economia de mercado até 2002, né, e foi o Lula, né, que, 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 é, deu esse reconhecimento no AMC para a China, né, e, e, depois que a China entra no, no, no mercado mundial, ela começa a atrair, sugar as indústrias do mundo todo, então, o mundo todo está precisando se reinventar, depois que a China entrou no jogo, Só que talvez o país que mais está precisando se reinventar, com mais urgência, é o Brasil, por causa dos nossos deveres de casa que já vieram do século passado, que a gente não resolveu, mas esse efeito da China hoje, a gente ficou numa situação talvez a mais complicada que o mundo vê hoje, talvez seja do Brasil. Nesse sentido de acúmulo de crises. Agora, Rodrigo, para a gente, encerrando aqui, gostei do jogo, achei legal, puxa vida, o que eu faço, como é que eu tenho acesso a esse jogo? O que eu preciso fazer? Vem no site A Jogada, a jogada.org, e aí você vem aqui nessa aba, Game Kit. Na primeira linha, Bem Vindo ao Jogo, você vai abrir essa página que você está vendo, onde eu faço uma breve apresentação do kit, do sistema, e você encontra aqui todos os arquivos pré-download, esse tabuleiro aqui, a mandala, o livro, a planilha, e o curso, que está aqui entre os itens. E, opa, cliquei errado, mas tem todos, então, esses elementos aqui, para você se iniciar na jogada, na metodologia, tem muito material no YouTube, e também tem o canal no Telegram, deixa eu mostrar ele aqui, está um pouquinho devagar. O canal no Telegram, a Jogada News, siga a gente lá, porque eu posto podcasts com certa regularidade, falando sobre a economia, o que está acontecendo, e possibilidades de você ganhar um pouco com as jogadas que estão acontecendo aí na geopolítica, na economia. Se antecipar, vamos dizer, por exemplo, notícias como essas que surgem. Bom, a China boicotou a carne do Brasil, uns dias atrás, qual o efeito disso sobre ações do agronegócio brasileiro, sobre as ações da Friboi, ou da BR Foods? Todo dia a gente vai estar, todo podcast eu discuto um pouco sobre isso, Então, é só entrar aqui, Telegram, a Jogada News, ou deixa eu colocar aqui o endereço, t.me, a Jogada News, e aí você vai estar seguindo o nosso podcast, e esse debate de como jogar esse jogo do dinheiro. Você vê, esse jogo não é um jogo que a gente joga sozinho nunca, a gente sempre está jogando com os principais players do mundo. A gente joga diretamente numa outra ponta com o presidente dos Estados Unidos, numa outra com o presidente da China, e cada decisão deles define o nosso dia a dia, como é o nosso dia a dia, o quanto a gente paga para circular pela cidade, para se alimentar, tudo está conectado. Agora, se está tudo conectado, a gente tem que entender quais botões apertar desse jogo para não virar uma peça no jogo. Acho que esse é o ponto, Pedro. O Brasil virou peça no jogo dos grandes players lá de fora, nos últimos anos. E o que mostra isso? É o nosso câmbio que caiu, despencou, nosso poder de compra, os preços de tudo que subiu, a gente foi rebaixado, a gente foi rebaixado no jogo da economia mundial. E por que a gente foi rebaixado? Porque a gente jogou jogadas ruins, elegemos um projeto ruim, estratégia ruim, objetivo ruim, execução ruim, aí o resultado é a gente piorou no ranking, a gente despencou no ranking, na verdade. E o que tem que ser feito para reverter isso? Tem que fazer o contrário, temos que colocar um projeto bom, estratégia boa, execução boa, e aí a tendência é que o nosso câmbio volte a ter, algum, recuperar seu valor de compra. Agora, é muito dever de casa que tem que ser feito, precisa de um bom projeto, tem que ser uma implementação, porque para a gente voltar ao que era, a gente vai ter que ser melhor do que a gente foi. Não basta ser como era, não basta ser tão bom quanto a gente foi, a gente vai ter que ser melhor. Não adianta um simples, o Brasil feliz de novo, vamos voltar a comer picanha e cerveja, mas sem explicar como também, enfim. É, não tem, não tem como, não tem como, principalmente no mundo que a gente está hoje, de 2021, porque o mundo que a gente tinha em 2002, em 20 anos, a economia mundial cresceu de uma maneira explosiva, porque em 20 anos, a China cresceu de uma maneira explosiva, a China é uma nova superpotência que pipocou no cenário, a gente dormiu e quando acordou, viu, tinha um gigante, estava do lado de um gigante, e esse cenário é um cenário que cria escassez para todo o resto do mundo, um novo custo de vida para todo o resto do mundo, por quê? Porque tudo que a gente comprava, agora tem cinco chineses para competir com você, para comprar o que você comprava, com dinheiro no bolso para comprar o que você comprava, antes esses chineses não estavam no mercado mundial, não estavam na economia globalizada, e o Brasil já estava, então, essa é a, vamos dizer, a grande, a grande situação que o planeta está tendo que lidar, e que está causando dor de cabeça, não só a nós brasileiros, mais aos Estados Unidos, aos europeus, aos britânicos, nossos britânicos, estão, eu acho que passando uns sufocos, tão, não piores que o nosso, mas, para eles está, um momento bem, bem desconfortável aí, porque, eles estão, enquanto a gente está vendo aqui, o perigo da greve dos caminhoneiros, lá não tem caminhoneiros, não tem caminhoneiros, porque eles foram embora, eles foram embora por causa do Brexit, por causa da pandemia, né, então, aqui falta combustível para o caminhoneiro trabalhar, lá, falta, é, caminhoneiro para, para queimar o combustível, né, agora, chegar até o consumidor, chegar até o consumidor, agora, o resultado final, é que os dois, as duas economias ficam paradas, então, tanto faz ficar parado, porque faltou caminhoneiro, ou faltou combustível, o que não pode é parar, né, então, é, os britânicos, que sempre foram os mestres da economia, eu acho que hoje, eles estão, é, tendo que aprender uma lição, e, o que, o que poderia ensinar essa lição para eles, nesse momento, Pedro? a teoria dos jogos, para você perceber que, às vezes, o vencedor do jogo, não é o que tem mais dinheiro, mas é, é, simplesmente, o que, não tem falta de recurso nenhum, certo? porque, porque não adianta você ter todo o dinheiro, a libra que compra, pô, né, a moeda mais forte do mundo, mas você não tem quem te venda o serviço, né, você não tem a mão de obra para comprar o capital humano para você alugar, então, não adianta nada, seu dinheiro, né, e, 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 essa, essa é a sinuca, vamos dizer que o mundo, essa é uma sinuca engraçada que o mundo caiu, né, e que eu acho muito interessante ver os britânicos passando por isso, porque põe em xeque, justamente, os fundamentos britânicos de economia, né, que, no meu livro, e com a teoria dos jogos, eu tenho tentado, é, discutir, né, que é essa, essa, esse fundamento de, essa ideia de vencedor e perdedor que existe no capitalismo, é, e muito na economia americana, principalmente, e que é uma ideia que não tem mais utilidade para o século XXI, né, e que, e que, vamos dizer assim, agora a regra do jogo mudou, agora, é, os vencedores também são perdedores, né, se, se não existe colaboração, né, hoje, é, os países que, que vão conseguir, né, sair desse, desse momento da pandemia, mais estruturados, mais organizados, são os vencedores do jogo da colaboração, né, e, e os países mais competitivos, que tem histórico competitivo, a gente está vendo que levaram, é, os maiores prejuízos, né, com a pandemia, principalmente com, com relação justamente a, a como cuidar da sua população, né, e, e como gerenciar a saúde, então, é, eu acho que, que, a teoria econômica, vai precisar ser, ser reconstruída, desde os seus primórdios, depois desse momento, né, da, da, da pandemia, a teoria dos jogos, na minha opinião, é, a, a nova cara que a economia, que a, que a teoria econômica vai ganhar, e por isso, no livro, chamo, a economia do futuro, de ludonomia, né, que é, uma, uma expansão, né, da ideia de economia, né, e, e, que contempla, criptomoedas, smart coins, metaverso, tudo isso que, que é, atual, e que nunca, não poderia ser imaginado no tempo, né, dos, dos grandes pensadores. Verdade. E, bom, daqui a 10 anos, a gente vai ver como é que estão todas as coisas, né, completamente, mudado, o cenário já vai ser, ser outro, mas o jogo, enfim, continua. Rodrigo, eu quero te agradecer muito, pra, pra, tá aqui conversando com a gente, né, dizer que, eu achei o teu livro muito legal, não li tudo, não vou enganar aqui, aquela, aquela coisa que é, as pessoas falam pra, pra, pra agradar o autor, tal, aquela coisa que depois fica chato pra caramba, mas, enfim, mas comecei a ler, achei muito interessante, pensei, opa, tem que dar uma atenção melhor aqui, e que bom, né, que o teu livro, ele tá disponível, pra, justamente, pra, pra compartilhar, né, esse conhecimento, né, e aí, vou colocar o link, aqui na descrição, depois que terminar essa live, né, quem tiver interesse, poder acessar e tudo mais, é uma proposta muito atual, né, todo momento, tem aqui a gente conversando, lembrando, o que que o próprio Ciro tem falado, né, na série de lives que ele tem feito, no Ciro Games, né, aquilo que no prefácio do teu livro traz, às vezes a gente tem aquela ideia de que, jogos, brincadeiras, ah, coisa de criança, né, como algo sem importância, menor, né, ou até mesmo inútil, né, mas, pelo contrário, né, justamente, tem regras, tem funcionamentos, tem consequências, a criança sabe disso, e nós, com certeza, temos que tirar muito proveito disso, Walter Benjamin também, dizia uma coisa parecida, mas, enfim, só para não deixar de citar o meu guru, Walter Benjamin, mas, enfim, fizeram isso ao mesmo dos meus pais, antes, quando eu tinha lá meus 10, 12 anos, ah, fica só nesse joguinho aí, vai estudar, e, por fim, estou aqui, do mesmo jeito, mas, brincadeiras à parte, eu gostava mais na época do Pokémon, mas também serve muito para pensar aqui na nossa reflexão, mas, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela participação, as pessoas que se interessarem pela jogada, vão atrás, o link vai estar aqui na descrição, nós vamos encerrando aqui por hoje, está dentro do horário que a gente já combinou, mas, por favor. Obrigado você, Pedro, pelo convite, pela oportunidade de estar apresentando aí um pouco desse conhecimento, e também, comentando, um ponto que eu acho bem lembrado por você, o Ciro Games, é uma inspiração, é uma coisa que deixa, com certeza, qualquer empresário da economia de games otimistas, e seria aí talvez um dos itens que estão faltando no PND, que você lembrou, e ele já vem comentando isso no podcast, já tem trazido empresários da área de games, e eu acho que, como você disse aí, queria que alguém tivesse me mostrado isso quando eu tinha oito anos, eu acho que a nossa geração vai ter muito esse sentimento aí, porque é cada vez mais claro que o videogame, na verdade, ele é mais eficaz que a escola em muitas situações, em estimular o desenvolvimento intelectual do jovem, da criança, e ter um político dando atenção para essa verdade, para essa realidade, para essa indústria, é algo que dá um suspiro de esperança, de verdade, e num momento super necessário, então, eu acho que isso é um, talvez o único ponto que ficou faltando no PND, e quem sabe ao longo desse ano aí, ao longo do debate político e presidencial que tem pela frente, pode ser uma oportunidade da gente promover essa discussão, de que os games hoje, na verdade, a gente não deveria pedir para os filhos parar de sair do videogame, mas sim jogar jogos, os jogos certos, e jogar jogos que ensinam as coisas certas para o amadurecimento dele, eu acho que eu na minha escolha, na minha experiência como gamer, talvez essa foi a escolha mais certa que eu fiz, que eu escolhi os jogos de estratégia como favoritos, e eu acho que foi uma escolha estratégica porque sem esses jogos, isso que eu apresentei hoje para você não estaria aqui. Com certeza, com certeza, então tá, vamos ficando por aqui então, Rodrigo, boa noite, para as pessoas que nos assistam e nos acompanham também, boa noite, e bora ver a jogada. Saudações para todos. Obrigado. Tchau, tchau.